Salve, salve família! Vamos em busca aqui de mais jogadores incríveis. Olha só, Ronaldão97, né? Vambora. Tem alguns foots que eu não tirei ainda e eu gostaria muito. Vamos ver se a gente consegue algum deles hoje. A Waioran é um. Vou pegar o Vampyrs aqui, mas o Waioran foots eu quero testar muito ele. Saíram mais foots na última semana, sexta-feira, tá? E eu já consegui alguns no vídeo passado, velho. O Michaelzinho aqui. Vem pra cá, Michael. Foi da hora e eu quero mais deles, tá? Eu quero testar mais. E aí, só manda os caras pra gente. Figo ou Renato Sanches? Sim. Figo, né? Mas o Renato Sanches ali é meio bugado, tá? Aquele Renato Sanches ali é bizarro. Agora eu vou pegar, velho. Busca de scan e um foots novo, então eu não vou pegar ele, não. Arambate, Gindlezi. Vamos de Arambate, vai. Essa careca brilhante que é boa. Ele chega pesado nos lances. Rapaz, é dia dos icons, hein? Pirlo, Figo, Vampyrs e Ronaldo. Já temos quatro aqui. Agora segura um minutinho pra eu falar do nosso grande patrocinador. Mas é pra maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, você vai pular essa parte aqui. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um novo joguinho que tem na Blaze. Que se chama Slide. É o jogo desse foguetinho aqui, ó. Eu tenho que botar um alvo. Eu vou botar dois. E eu tenho que botar uma quantia. Eu tô com 4,800. Vou botar 800 aqui pra gente ver como é que vai ser. Pra vocês entenderem como funciona. Lembrando a todos, pra jogar com responsabilidade, o foco disso aqui é só entretenimento, gente. Não pense que você vai ganhar renda extra e essas paradas, tá? Isso aqui você pode ganhar, perder a qualquer momento. Se o foguete conseguir parar acima de 2, eu ganho. Ai, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Para aí, para aí, para aí. Parou, parou. Se caísse abaixo de 2, que foi meu alvo, eu ia perder. Mas como deu bom, a gente conseguiu ganhar 800. E o meu total foi pra 5,600. Eu vou até parar por aqui que eu tô feliz demais. Tá ótimo. Se você quiser entrar na plataforma, tem aqui depósito via Pix. É simples e rápido. Já vai ficar disponível pra você jogar. Eles têm também suporte ao vivo 24 horas durante 7 dias na semana. Então, qualquer problema que você tiver, vem aqui no suporte deles, tá? Pra resolver o problema. E, se você usar o cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais. E 40 rodadas grátis pra você brincar aqui na plataforma, nos jogos originais da Blaze. E lembre-se, rapaziada. Sempre muita atenção. Jogar com total responsabilidade. O foco é totalmente o entretenimento. Você pode ganhar, você pode perder. Não pense em outra coisa a não ser isso, tá? É entretenimento. Você vem aqui pra brincar. Vamos ver o que a gente consegue agora no banco. Quer dizer, na defesa. Tô maluco. Tô trocando tudo. O Pamecano, nosso primeiro zagueiro. Nosso primeiro representante. Gente, vai deixando o like, hein? Vai deixando, vai deixando o like. Vamos dar likezinho. Lateral direita poderia parecer aquele Carvajal, hein? Foi muito bom. Vamos de bala. Que tal esse bala aqui? Cara, é o dia dos icons, tá? A Dona Iê tá mandando na Icon doidadamente aqui, cara. Na esquerda deu ruim. A Cunha. E já no gol, simplesmente ele. Tentei chamar o Alisson 98, mas tudo bem. Terry Stegen. Vamos de De Gea. Terry Stegen. Lopes. Não, Terry Stegen. Vai. Gente, não se esqueçam, hein? O IFC 24 tá chegando no próximo mês. E eu vou fazer sorteio do jogo lá no meu Instagram. Então vai seguindo lá, velho. Tá? Lucas S. Cordeiro tem o link aqui na descrição. Procura aí. Arroba Lucas S. Cordeiro. Dan Fries. Muito bem-vindo. A gente já tem o Balak, mas ele é bom também. Primeiro foots desse time aqui, hein? Esse time aqui tá rão. Tá horrível. Tá ruim. Opa. Aí veio aqui o Enzo Fernandes. Tem o Rabiot também. Cara, o Enzo faz a volância? Acho que faz, né? Faz. O Rabiot também? Não, o Rabiot não. Então eu vou pegar o Enzo. Numa dessa ele vai ser nosso volante. Preciso de um ponto esquerda, né? Porque temos simplesmente o Michael lá, velho. Rui Costa aqui. Mais um Icon. Dia dos Icons, como é que eu tô falando. Bergkamp. Que isso, mano? Opa. Opa. Fala dele. Fala dele agora. Toma. Neymarzinho na ponta esquerda. Pra trazer a felicidade de todo mundo. Esquece aqui. Cara, é um time bem legal. Mas a gente precisa de mais. Tá? A gente precisa de Messi, 94. Só pra botar ali no lugar do Ronaldo ganhar entrosamento, já ajuda. Tem o Del Piero agora, 95. Então a gente faz isso aqui. Se eu botar o Messi, eu acho que o Neymar pode ganhar entrosamento. Ó. Faltam três. Faltam três jogadores aqui. De Bruyne, 94. Cara, que isso? Pior que o time não ficou ruim, mano. Ocoxa já testei. É brabo. É brabo. Já testei. Mas veio o Ossinheim, 97. Esse aqui já fez um estrago aqui no canal. Se não me engano, eu fui campeão. Ocoxa. Vou pegar o Ossinheim. Porque, mano, essa tática aqui não tá boa pro Ocoxa, não. A gente tá fechado ali. Ainda veio o Vini Júnior, tá? Se eu quiser mais velocidade no lugar do Ney, eu boto o Vini Júnior. Difícil aqui, hein, mano? Que isso? Temos um trio brasileiro aqui bem legal, tá? Ronaldo Fenômeno, Vini Júnior e Neymar. Trio brasileiro aqui de pura arte, né? Esquerda que deu ruim, né? Lateral esquerdo. Agora que eu tô vendo. A gente vai ter que confiar no nosso amigo Acunha. Mas quer saber? Vamos montar mais uma vez, então, pra ver o que a gente consegue. Ó, a Tática God, rapaziada. Pode nos ajudar. Então, trouxe ela aqui, velho. Começar com esse zagueiro nada a ver. Tá a Tática God, hein? Tática God, do Ney. Oxe, aí, ó. A Abdi Pelé é novo. Saiu a semana, mano. Conseguimos já um brabo que eu queria testar muito. Cara, se liga nesse Abdi Pelé aqui, futs, que acabou de sair. Tá fresquinho. Olha a quantidade de característica que o homem tem. Aí, beleza. Olha os atributos. O ritmo é 99. Condução, 98. Finalização, 93. Passe, 96. Ele tem 5 barra 5. Fintas e perna ruim. Dedicação alta no ataque. Joga de SA e atacante, meio campo esquerdo. Que cartinha sensacional. Era o que eu precisava, sério. Era o que eu precisava. Era o que eu queria muito. Agora a gente vai botar aqui o Joe Cole. Poderia aparecer outro aqui, hein, mano? Poderia aparecer outro monstro. Apareceu. Tem o Neymar, tem o Sanema. Vamos pegar o Musiala aqui. 97. Interessante. Tá ficando alguma coisa interessante isso aqui. O ataque esquece. Só foi falar interessante. O ataque, mano, foi horroroso. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo. Vamos lá. Já vamos fechar a zaga então. A gente já tem o zagueiro. Agora a gente tem o Nesta. Brabíssimo. Na lateral esquerda, quem será que vai vir? Boa. Temos aqui o Theo Hernandes. Não é a melhor carta dele, mas é muito boa. E na direita? Quem do Neymar vai mandar? Bala. Esse bala que é bala. Esse bala que é bala. Volante. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Nossa, esquece. Esse aqui foi horroroso, tá? 78. Depois a gente tem que tirar um volante melhor. Espero que venha um volante bom agora, hein? Busquets. Então... Uh! Que se é? Que se é? Mais um foots nervoso. E no gol, o Alisson 98? Tu poderia, mas tu... Tô bem de Cacilhas 93. Mano, 93 o time, tá? A gente precisa de um volante melhor, um atacante melhor e já daria pra ir pro jogo tranquilamente. Claro, se a Donnie mandar um zagueiro melhor, um meio campo ofensivo bom também, pra gente botar no lugar do jogo, seria da hora. Mas... Não vou pedir muito, não. Opa, lateral direito a gente já tem. Mas esse cara é brabo. Ele faz outra posição? Só lado do campo. Então deixa ele aqui. Vamos que vamos, hein? Hum... Aqui não foi legal, hein, velho? Vou pegar o melhor overall, mas não vai jogar, né? Volante. Temos que focar no volante. É isso, Donnie. Mais um no fresquinho que acabou de sair. Sérgio Busquets. Que cartinha, amigos. 97 de overall. Tá, dedicação alta na defesa. 5 de perna ruim. Joga de volante meio campo central, já no Inter Miami. Tem um ritmo bom pra ele. Defesa e físico absurdo. Condução tudo acima do 90. Então vamos testar este homem aqui maravilhoso. Mano, a nossa dupla de volante tá em... Embaçada. 96, 97. É um atacante, hein? Se a gente não conseguir um atacante, vai ser triste. Temos o Depay aqui ainda, que é brabo. Precisamos de um atacantezinho, velho. Dybala. Não. Messi. E agora? Quem faz o ataque? Dybala faz o ataque. Messi também? O pior é que Dybala ganhou uma cartinha nova. Futs, né? E agora, velho? Vou pegar o Dybala. Vai. Vou pegar. Talvez ele vai ser nosso atacante. Talvez ele vai ser nosso atacante. Hum... Aqui vamos com esse cara mesmo. Opa, Insigne. Tem o Mukhtar, o Fred. Beleza. Vamos pegar. Acho que o Mukhtar também poderia ser útil, né? O Insigne não tem ponta nessa. Ah, ele joga de SA. Ele joga de SA. Numa dessa a gente pode encaixar ele de ataque ou meio campo ofensivo. Donniei vai mandar quem? Martinelli. Pena que não tem a posição dele. Martinelli sempre aparece quando não tem a posição dele na tática. Impressionante. Vou pegar o Rikipuig. Tamo acabando aqui, hein? Faltam duas cartinhas. Leão. Vai fechar aqui com quem? Vamos fechar com quem? Bora. Bora, bora, bora. Bom atacante. Tá, tudo bem. O atacante realmente vai ser o Dybala, mano. A gente ficou sem... Sem um ataque ali de responsa, né? Um cara mais responsoso de ataque, o Dybala. Vai ter que fazer essa posição pra gente. A gente pode usar o Depay também aqui, ó, mano. Como meio campo ofensivo. Tá? No lugar do Joko, caso a gente sinta necessidade. O time ficou bom, mano. 94 de classificação, tá? Mais um pouquinho era 95. Se a gente conseguisse um atacante... Ah, tem que tirar aquele atacante lá, né? Deixa eu começar com o Dybala. Acho que de cara, velho. Deixa eu começar com o Dybala de cara mesmo. O cara não tá dando entrosamento nenhum. Então deixa o Dybala já lá na frente. Vou pegar o Argentino. Esse treinador, ninguém deu entrosamento. E vamos lá, hein? Vamos pro jogo testar a Bidi Pelé. 98. E também o Sérgio Busquets. O time dele tá bom também, tá? O time do cara tá bom, tá embaçado. Vamos lá, rapaz. Vamos testar o nosso time aqui. Nossa, a bola já bateu de um jeito estranho. Sobrou pra ele. Aqui, ó. Deu espaço aqui pro Joko. Cadê o Bidi Pelé? Não me deu opção de passe. Cadê o Bidi Pelé? Toquei mal. De bala. De bala. Pênalti. Pênalti. Pênalti demais. Olha o Bidi Pelé. Tentou ali o elástico. Voltou pra gente. Busquets. Boa bola. Valeu. Ai, tá impedido, mano. Tá impedido. De bala veio buscar. Tocou bem. Que bolão pronunciá-la. Olha o Debala no meio. Chegou bem demais, mano. Fuzilando forte. 1 a 0. Bala, bala, bala de bala. Beleza, né? Ó o Ronaldo. Ó o Ronaldo. Vai, meu goleiro. Aí, aí, aí. Quase, mano. Quase. Mano, a bola sobra com ele o tempo todo. É um absurdo. Quase sobrou de novo pra ele. Ó o Busquets. Aí, muita qualidade, hein? Saiu bem demais. Ah, era por cima a bola. Viajei. Munciala. Boa. Boa, Munciala. Abdi Pelé. Pegou o goleiro. Mano, o goleiro tava lá, né? Foi muito bem. Escanteio. Abdi Pelé. Que enxerga ninguém. Ó o Abdi Pelé. Já deu uma finta bonita aqui. O Néstor tá no meio, mano. Bola pro Néstor. Ah, vai de cabeça. Dá um peixinho. Sei lá, mano. Boa bola. Ah, o Diogo Pula era um passe mais bom pro Abdi Pelé, né? Vai, Abdi Pelé. Fez a finta. Ah, pegou o goleiro, mano. Pegou o goleiro. Bola pra ele de novo. Ai. Tinha alguém aí. Ninguém. Bola dele. Tem que fazer mais um golzinho. Ai, o Diogo Pula não tá passando bem, mano. Mais uma que era um passe até que fácil ali. Ele tá errando tudo. Agora, Diogo Pula. De bala. Pegou o goleiro. A gente tá perdendo muito gol. Aí fica um a zero. Ele vai lá, faz um golzinho. Mais ou menos. Empata o jogo e a gente se ferra, né? Tem que ficar ligado. Vamos, Ciala. Cruzamento. Tá só. Ai, tirou na hora, mano. O Abdi Pelé vai ficar na cara. Boa. Ai, de novo. Cortou na hora. Jogadaça. Vai. O Abdi Pelé deu uma de zagueiro agora, velho. O gol ia sendo de bala, velho. O gol ia sendo de bala. O Abdi Pelé tava na frente. O Abdi Pelé de fora da área. Pegou. Tem que ser o golzinho dele, mano. Ele merece. 98, velho. Ele merece. Escanteio. Escanteio cobrado na área. Nossa senhora. Abdi Pelé. Tentei de bala, o goleiro perdi. Ele tem que fazer o gol. Tem que sair essa zica dele, mano. É uma pressão absurda do nosso time, mano. Boa jogada. Mais uma boa jogada. Ah. Saiu mal. Vai, de bala. Nossa, o goleiro tá todas no campo. É impressionante. Olha essa pressão, velho. Vai. Finalmente, Abdi Pelé. Pra tirar a zica. Uma pressão absurda. O cara vai desistir, acho, mano. Ele desistiu. Ele desistiu. O jogo tava muito legal, mas ele desistiu. Beleza. Vamos pro próximo jogo, então. Olha esse time aí, mano. Tá com uma zaga monstruosa, né? Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Sobrou o campo pro time jantar. Ô bola. Vai, Djokov. Muziala. Nossa, que golaço do Muziala, mano. Que golaço. Deu uma pedalada ali. Deixou o zagueiro perdidaço. Olha lá. Deu uma puxadinha. Tu... Levou. Depois foi gol. Deu nenhum. Nossa. Só falei nossa, porque a minha marcação foi uma bosta. Que isso. Abdi Pelé. Vai lá, Abdi Pelé. Faz o teu. Já saiu a zica no jogo passado. Dois a um. De jogo. Eles voltam à frente do placar. Abdi Pelé de novo. Ai, deu uma adiantadinha demais, mano. Deu uma arrancada linda, mas no final foi uma adiantadinha um pouquinho forte. Boa bola. Nossa, era um pouquinho mais forte. Nossa, que passo. Rapaz, quase. Não vai nessa. Tem que ir nessa. Nossa, vai meu goleiro. Ai, boa. Boa bola aqui. Simana o Bala aqui. Cruzou. Uh, golaço. Golzinho clássico, mas um gol bonito, né? Arrancada do Bala, que ali foi linda. Boa, Abdi Pelé. Quase mais um. Boa. Insignia entrou agora. Com muita veloa. Ah, mano. Me atrapalhei. Ó, Abdi Pelé. Três dedos, mano. Que isso. Tirou onda agora, hein. 4 a 1. Tirou onda. Três dedinhos do Abdi Pelé. Boa jogada. Olha o Busquets. Que isso. No. Mano, o cara vai embora depois dessa. Nossa senhora. O que que o Busquets fez ali, na moral? Fez o cara quebrar um controle no mínimo. Olha isso, mano. O Busquets recebe. Nossa. Vou até ver de novo isso aqui. Ele dá uma adiantada. Vem o goleirão, tá? Vem o goleirão, ó. E o zagueiro? O Hakimi, na real. Ele deu uma penteada que ele tirou os dois. Ele tirou os dois. E depois, mano. Olha o encontrão de Hakimi e o goleiro. Foi pênalti. O goleiro deles fez um pênalti no Hakimi. Mano. E aí, o Busquets fez isso aí, ó. Deu uma brincadinha pra lá. Tirou do goleiro e fez um golaço. Gol absurdo. É, rapaz. Deu pra testar aqui o Abdi Pelé, hein. Fez gol pra caramba. Fez três gols. Foi bom demais esse draft. Conseguimos também o Busquets. Ele também marcou gol. Corte demais. Vamos terminar por aqui. Mais jogadores aprovados e testados. Tamo junto e até mais.